No vídeo de hoje, vamos brincar de desafio do pause. Pause. Pause você também. Explica o vídeo. Despause. Explica o vídeo. O vídeo de hoje é o seguinte, gente. A gente vai jogar desafio do pause com esse controlinho aqui. Lembrando que assim, a gente vai fazer... Ai, gente, graças a Deus o Void fica aí. Mas vamos tomar o açaí, a gente precisa gravar com o Void. Despause. Pera, eu despausei o Void. Gênia. Vamos lá, rapazinha. A minha primeira pessoa que pegou o controle é que foi... No pé do carrinho. Rapazinha, a primeira pessoa que eu controle aqui sou eu e eu vou trolar a minha namorada, ela pera a mente. Mas o que você vai fazer com ela, mano? É porque, tipo assim, sempre quando ela vai deitar na cama e tudo mais, ela fica sempre num jeito desconfortável, sabe? Ela deita num jeito estranho. É, aí quando ela deitar de jeito estranho, eu vou, pá, pause nela. E onde é que ela tá? Não sei. Ela tá no domingo. Ela tá saindo agora, ela tá saindo agora. Você fica superfírito, só pausa ela. Pause. Ai, não. Mano, você tá fazendo uma academia eterna, hein, filha? Você ia virar pro lado? Primeiramente, por que você deita desse jeito? Pode levantar a mão lá, viu? A mão vai ficar forçando com o celular. Isso, porque... Não, um pouquinho mais, assim, ó. Que é pra fazer força mesmo, amiga. Isso aí, fica assim. Pode ficar. Não, não vale. Parabéns, Leozinho. Você fez a primeira trollagem. Você foi muito bem, muito bem. Parabéns. Agora você pode zoar a cara dela. Chega pertinho e zoar a cara dela. Oi? Aguarde. Leozinho, manda aí. Tá doendo, gente. Mas já tem uma coisa aqui que vai doer mais. O quê? E se eu gastar esse... Não, 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 não. Você não vai poder mexer em nada, ó. Ó, ó. Batãozinho. Vou passar um pouquinho. Não, não. Para. É muito caro. Eu não consegui. Para. Para. Agora, meu filho, eu posso ficar tranquilamente com o controle da cara. Deixar do seu lado. Porque se você mexer para pegar esse controle, você perde. Você não pode. Desafio do posto. Eu estou tremendo de nervoso e de raiva. Mas aí o problema é seu. Boa sorte, meu, Emily. Tchau. E agora? O que você vai fazer? Dispausa. Você vai ter que levar o controle. E aí, Emily, qual que é o seu plano? Eu estou estudando meu namorado nessa foto que ele tirou em Dubai. Ficou extremamente horroroso. É muito horrível mesmo. O que você vai pensar? O que você pensa em fazer? Qual que é o seu plano? A pior coisa. Vai casar com ele? Ele não sabe que você é controle, né? Não sabe que você é controle. Porque, tipo assim, ele simplesmente passou, né? Ele foi para lá. Ele estava lá no escafone da China. Agora ele está lá. Então, eu vou esperar ele passar aqui. Você vai ver o que eu vou fazer. Ué, mas aí você tem que pensar... Oi, Emily. Beijinho que eu estou indo no banheiro. Me trancar lá para vocês não me encher o saco. Você tem seu plano? Emily, 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 Emily. Emily, vem. Vem, ele já entrou. Ele já entrou. PAUSA! Olha! Não, 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 não! A porra que você vai usar isso! Nossa! Genial! Não, mas eu não queria isso aqui. Não dá para ficar assim. Mano, eu acho que isso é um chuveirinho, mano. É um chuveirinho. É um chuveirinho de água. É um chuveirinho? É um chuveirinho. Que é isso aí, Emily, Vicky? Muita maldade. O que você vai fazer? Você está pausado, né, Mel? Nossa. Léo, você está pausado. Vem, pode. Eu não vou, não. Vem aqui. Tá bom. Voltando, gente. Ele pegou o batom e esqueceu de gastar esse pedacinho aqui. Ah, então eu acho que eu vou ajudar ele. Gente, ainda eu vi o que está possuindo. Léo! Eu acho que vamos fazer aqui um simbolozinho de palhaço. Porque você está sendo um, não é mesmo? Mano? Hoje eu estou me superando. É isso aí, mano. Léozinho, no mesmo jeito que você fez comigo, você pode pegar o controle. Se lascou, hein, brother? Isso aqui te dificultou para mim. Ai, Jesus amado. Deixa eu te contar, hein, Léozinho. Pelo amor de Deus. Não dá vontade nem de salvar mais. Mas tudo bem. Vamos lá, né, Léozinho? Despause. Me dá esse controle. Mano, só porque você pediu eu vou te dar o controle. Você tem que se vingar dela. Olha o que ela fez contigo. Boa ideia. E aí, Léozinho, o que você pretende fazer, mano? Isso daqui não tem no Brasil. Está ficando apimentado. Vou chegar a pausa, independente se ela está ruim ou não. Vai lá, então. Pause! Oh, meu Deus. Olha isso. Olha isso aqui. Eu vou destruir. Que isso, mano? Ele destruiu o controle, literalmente. É, mano. Caraca, você destruiu o controle, mano. Mandou muito bem. Olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa que não tem no Brasil. Não tem no Brasil. É de vidro. Não. É de vidro. Léo, não. Você está vendo isso aqui? Léo, não está vindo. Se eu pegar isso daqui e jogar isso e me não pegar de volta, ela pira. Eita! O coração tremeu. Léo, deixa eu pegar isso daqui. Me soltar aqui. O que que acontece? Ele quebra. O que que acontece? Quebra. Se eu soltar aqui, ó. Opa! Quase quebrou. Não pode se mexer. Não se mexe. Não pode se mexer, senão você perde. Exatamente. Então, você vai continuar fazendo essas gracinhas aqui comigo? Não, está para onde é. Ah, não vai, não? Porque eu posso jogar no alto. Oh, meu Deus! Não, não. 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 Eu vou jogar isso daqui na piscina, ó. Não! Alta! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Agora, o bagulho ficou sério, hein, mano? Ficou sério. Duvido sem encarar ela, bem de pertinho. Ih, cara, chega bem pertinho. Chega bem pertinho do osso dela e fala assim, ó, eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você. Despause. Vai pegar! Pause! Como é que era o meu produto? Eu não sei, mas o celular dele está na mão. Gente, o celular do Leozinho estava na mão dele, velho. E o produto continua na água. O produto continua na água. Agora, eu gostei. Agora, eu achei ótimo. Eu achei muito legal. Você quer isso? É. Pois você vai buscar. Eu não vou buscar nunca. Porque eu não tenho opção ali de você fazer o que eu quero fazer. Só de me pausar. Não entendi. A gente teve uma ótima dupla. Então, gente, agora que ele está pausado, sabe o que eu vou fazer? Pegar o seu PS5 e jogar na piscina do celular. É disso que eu gosto. Você vai ver e não vai poder fazer nada. É disso que eu gosto. Parabéns, Elzinho. Vai lá buscar, Emily Vick. Eu concordo. Você é braba. Olha lá, gente. Ela foi buscar o PS5 lá. Muito legal. Despause. Eu quero mesmo em real. Meu PS5. Não, pelo amor de Deus. Despausa. Se você quebrar isso aí, minha filha, eu quebro o outro aqui, ó. Eu peguei esse aqui que é um saltinho aqui, ó. E vou sol... Espera, espera. O que que foi? Deixa eu falar uma coisa. Ó. Cadê o Void? Ué, o Void está lá embaixo, eu acho. O Void está armando contra nós dois. Me despausa. Me despausa. Ele não jogou ainda. Me espera aí, então. Cadê o... Cadê o controle? Despausa. O que que você tem pra falar? O Void está armando contra nós dois. Ele está armando contra nós dois. Nós dois está discutindo entre nós dois. Nós dois está discutindo entre nós dois. Nós dois somos namorados. Nós dois... Namorados? É? É. A gente tem que planejar alguma coisa contra o Void. Vamos planejar. A gente finge que a gente está numa treta, despausado e tudo mais. Não, não. E aí... Reunião. Reunião. Pra sentar, né? O Void. O Void, ele fez tipo uma lipo na barriga. Ah. E está doendo muito. Ah. E se a gente pausar ele quando ele estiver com uma posição horrível e vai doer muito? Ah. Então pode ser, gente. A gente vai armar contra o Void aqui e agora quem que vai ser do outro lado vai ser ele. É isso, é isso. E vamos acabar com tudo. Vamos acabar com tudo. Que nossa, ninguém mexe com os rosa, não. Ninguém mexe com o amarelo também, não. Tem o time dos amarelo? É nóis também. Cadê o Void? Não precisa fazer nada. Eu sou espiã, querida. Eu tenho o que fazer isso. Se você não está entendendo, tá bom. Pá. Pá, pá, pá. Ai, que espiã boa. Pá, pá, pá. É o Void? Não sei. Ele está aí? Não. Void, procura ele. Está aí também? Não. Vou procurar. Ele está aí? O Void está ali. Não. Ele está aí? Tá. A gente vai falar assim, Void, levanta rapidinho. Quando estiver levantando, a gente pausa ele. Tá, tive uma ideia. Então fala assim. A gente fala, Void, levanta aí. Aí quando ele levantar, a gente pausa ele. Mas você tem a fiminha. Mas e o que tem antes? Vamos lá, gente. Void, levanta aí. Ela está precisando, Davi está na pausa. Não, mentira. Opa, opa, opa. Brasil, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Não é você que não pode forçar a barriga? Não, não. Olha aqui os pontos. Está doendo, está doendo. Está doendo? Então, gente, esse é o vídeo. É isso, gente. Vamos deixar ele aí. Deixa eu falar. Não, vamos deixar ele aí. Vamos deixar ele aí. Não, pelo amor de Deus, gente. Está doendo. Está doendo. Está doendo. Eu não acredito que eles fizeram isso comigo, gente. Agora eles vão pagar. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta da Amy, ele manda para os seus amigos. Se você não gosta, vem comigo que agora ela vai pagar. Se vocês acham que eu deveria me vingar, gente, comenta aqui nesse vídeo. E se inscreve no canal, porque agora eles vão pagar. É melhor eles sumirem.